Olá, amigos de HeartTV! Chegamos na Espanha para conhecer o aviário JJ, especializado na criação de papagaios e movido pela paixão dos nossos amigos, Jaume e Jennifer. Para nós é um prazer poder compartilhar esta paixão. Nesse vídeo vocês verão alguns dos papagaios mais lindos que existem, resultado de uma seleção genética desenvolvida ao longo de muitos anos. Esta linha genética cada vez tem mais amarilho e cada vez tem mais roxo. Então embarque com a gente nessa aventura em Barcelona, o maior estilo Bird TV de sempre. Porque, meus amigos, esse é o nosso mundo. E aí, galera, chegamos aqui no aeroporto de Paris para uma conexão. A gente nem sabe para onde que vai, meu irmão, porque é muito grande isso daqui. A gente só sabe que vai lá para a Torre Eiffel, está chovendo para caramba. Mas a gente vai ver essa torre aí nessa escala que a gente tem só para curtir. E aí a gente conta para vocês. E aí, Beto, conta para o pessoal como a gente está fazendo para se localizar aqui. A gente está seguindo as tias da CVC, olha lá. Está andando certo. E assim iniciamos a nossa Eurotrip, conhecendo a famosa e belíssima Torre Eiffel. Um sonho antigo realizado através desse amor pelas aves que está nos levando ao redor do mundo. E aí, galera, o pessoal vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Hoje a noite vai ser assim, dormindo no chão do aeroporto. Não tem ninguém no aeroporto, está tudo vazio. Até a tomada a gente descolou uma aqui diferente. Mas vai ser assim, nosso voo parte às 6 horas da manhã. São uma hora da manhã, a gente acabou de chegar na nossa parada. Mas é assim, galera. Tudo por uma aventura, tudo para ver passarinho. Olha que doideira, né? Olha a outra aí. Daqui a pouco ele liga. Como é aqueles compressores de aquário dele. A Mãe da Mano E aí, gente, tá animado, mano? Vamos lá, cara, agora começa, né? Agora vamos ver bicho, né? Agora vamos ver as coisas que eu gosto, meu cara, ver a torre Eiffel é legal, mas ver um Amazonoratrix puro É sensacional, né? Agora é a hora, cara Galera, agora sim, oficial, estamos aqui com a Jennifer, veio buscar a gente aqui no aeroporto, Jennifer é uma grande criadora junto com o Jaume e a gente tá indo conhecer o criadouro deles aqui em Barcelona. Saludos, amigos criadores! A gente tá passeando e que sigamos a ela. Será que a mala vai caber? Vamos ver se cabe. Vai dar certo, vai dar certo. Qualquer coisa, como o Beto é pequenininho, põe ele aí dentro. Ah, não, mas aí é... Vai, para o Impa, para ver quem vai na frente aí. Impa. Ganhei, tchau. Pode ir lá atrás, vai. Vai, vai. Pode ir lá atrás, vai 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 lá atrás. Você quer que ole? 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 Olá, jáome! Muito bom também! Olha só... E há três anos que eu esperava! Três anos, galera. Desde quando recebemos o Jaume e a Jennifer no Brasil para uma rápida visita. Os planos foram adiados por conta da pandemia, mas cá estamos, na Catalunha, para conhecer esse criadouro junto com vocês, que cria com muito amor e carinho alguns dos papagaios mais lindos que eu já vi na vida. Amigos da VerdeTV, nós damos a bem-vindos ao nosso Aviary Jota. Para nós é um prazer poder compartilhar essa passão que temos todos. E vamos abrir as portas bem para que vejam nossos pássaros. Em português, papagaio. Em inglês, parrot. Aqui na Espanha, louros. A gente até incorpora o Capitão Nascimento para mostrar o quanto essas aves são conhecidas no mundo todo. Mas vocês sabiam que existem 34 espécies de papagaios no gênero Amazona? Pois é, uma diversidade enorme, sendo duas dessas espécies a especialidade do aviário JJ. Começando pelo Amazona Horatrix magna, originário do México e famoso pela incrível capacidade de fala, dificilmente encontrado na sua forma mais pura. Um conceito levado muito a sério por aqui, onde a espécie é criada há muitos anos, com uma paixão que podemos sentir nas palavras do Jaume. Jaume, conta para nós como começou a história com esses papagaios. Eles são Amazona Horatrix Magna, eu os traje de Suíça, de um criador muito famoso, que é Giovanni Mujasca. Ele tinha os melhores magnas de toda a Europa. Então ele foi criando, criando, criando e evolucionando o amarilho, cada vez mais amarilho. Mas ele foi, se tornou mais maior e foi criando casas, até que eu, ele não queria vender esta casinha, eu pude conseguir, ao longo de muito tempo, traje esta casinha. Traje esta. E ao longo de vários anos, eu fui reproduzindo e reproduzindo, e, bom, estamos contentos, porque temos uns bons... Sim, são espetaculares, o tamanho é muito amarilho na cabeça. Sim, e é bom, porque esta espécie cada vez mais amarilho, cada ano que passa, vai colocando mais amarilho. É uma seleção. É uma seleção que eles vão incorporando mais amarilho cada vez. Com quantos anos estão capazes de reproduzir? Isso é muito... É como as pessoas humanas, não? Sim. Nós temos uns jacintos que criaram quatro anos. Quatro anos? Eu tenho uns jacintos que foram papas, são quatro anos. E... Há alguns que começaram quatro, cinco, seis anos. Eu tenho um jovem que tem nove anos, muito bonito, mas ainda não foi papas. Nunca criaram? No, mas há parede quatro, cinco, seis anos que já colocam. Normalmente no Amazonas, quatro, cinco anos, já podem colocar. E aqui a expectativa para o próximo ano é muito alta. Para selecionar mais... Quantos anos eles têm? Eles têm entre 40 e 50 anos. 40 e 50 anos! Um pouco mais novo que o Beto. Olha só! Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele estava explicando para a gente que esse é um ninho especial que ele fez. Porque esse casal costuma quebrar ovo. Então, aqui dentro tem um furo, tá vendo? O casal bota aqui e o ovo imediatamente cai nessa gaveta que tem serragem. Então assim ele consegue salvar o ovo sem que ele quebre, né? Consegue colocar na chocadeira depois. Achei bem interessante essa técnica que ele utilizou para salvar os ovos. Muito bom, Amade. Muito bom, Amade. Muito bom, Amade. Obrigada, Amade. Muito bom! Um bonito, amade que ovo, amade. Está comprado. Este é o papá desteza, está dentro. No papá daquí. Aqui é a fruta e mezcla, ok? Este é o que eu le dou, vale? mas apenas pipa, é um girasol, sim, mas pequeno, é uma pipa blanca, leva maí, garbanzo, leva como se chama? Olá, doutora! Eu vou colocar, sabe o que nós colocamos? Tem muitas variedades de semelhas. Mas, para as crianças, cada dia tomam muito zuma e naranja, então, eu primeiro tirava as pelas, mas a pele tem muita vitamina. Sabes o que eu faço? Eu corto em pedacitos muito pequenos e misto com isso. Ah, sim! Eu, muito contento! Uma parede muito bonita, uma de quantas, mas essa é muito bonita. Ok, vamos, vamos! Vamos, vamos! Olha só! Estas somethings, simpaticas! Olha, guapo, guapo! Olha, guapo, guapo! Guapo, guapo, guapo! Olá! Olá, olá! Olá! Olha aqui, que coisa mais bonita! Olá, cariño! Que te passa, Foco? Guapo, guapo! Olá! Que simpáticos, bonitos! Sim, muito bonitos! E fala muito, sim? Olá, cariño! Bom, cada pareja é um mundo. Normalmente, só faz uma aposta de três huevos e sempre são bons. Sempre os três? São bons. Há parejas que fazem duas posturas e há algumas que... Más. Más ou menos. Ou seja, depende. Podem fazer dois, três huevos. Normalmente são três huevos. Normalmente, se sai os huevos a primeira vez, faz uma segunda postura. Só faz uma postura. Tá legal, os magnas são muito lindos. Mas quem rouba a cena mesmo e deixa a gente hipnotizado na frente dos viveiros é o Amazonas estiva Chantopteryx, uma subespécie conhecida popularmente como Papagaio do Chaco, que ocorre na Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil. Porém, esses aqui não são simples Chantopteryx. São os melhores exemplares frutos de uma seleção genética que ocorre há muitos anos, obtendo papagaios cada vez mais amarelos até chegar nesse nível que vocês estão vendo agora. Onde alguns passam dos 60% de marcação. Um verdadeiro espetáculo. Tchau! 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 Qual é a sua ave, a sua espécie favorita aqui? Bom, tu sabes que na vida vão mudando os gostos pouco a pouco, mas todos os eu desfrutado muito. Tenho as rodoqueritas que os eu desfrutado, os magnas me encantam porque é um pão que cada vez vai colocando dia a dia, e ano a ano mais amarilho cada vez. E agora temos centópteris que são muito lindos, e estou muito amado com centópteris. Eu vi que é uma pergunta difícil, pergunta qual é o preferido. Agora vamos mudar, vamos mudar. Qual é o sonho do Jaume e da Jennifer em relação a uma espécie que vocês gostariam de ter? Fluting! Agora agora vai! Bom, são vários sonhos, não? Tener o máximo amarilho possível, não? Como esses cachorros amarilhos que temos, que são amarilhos, pois que saem todos assim e com muito roxo. Pode mostrar um bom, um mais amarilho para nós agora? Vamos! Vamos! Um dos mais amarilhos que temos! Esse! Tadadadá! Siga! Olha que cachorros que temos aqui! Wow! Conta um pouquinho pra gente dele! Esse é um cachorro que ainda não criou, mas está a ponto, a ponto, a ponto! No próximo ano esperamos ter a primeira criada! Esperamos que no próximo ano tenha um cachorro bonzinho! Olha! Olha que cachorro! Olha! Olha! Olha que cachorro bonzinho! É uma espécie muito, 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 muito! É um cachorro bonzinho, mas um cachorro especial! Quantos anos tem ele? Ele tem 5 anos! Ele é de... 17 anos! Ele é de ser nascido aqui? Sim! Ah, sim! É um cachorro muito especial! Olha! Olha! Aí galera! E aqui, Jaume, como é o nido? Eu vi que você... Olha! Agora estamos em temporada de... O sea, de otoño! Então, eles não criam agora! Tiremos o nido tapado! Para que não entrem como rotina no nido! Ok? E é um nido que podemos acceder desde fora da jaula! Ok? Sim, sim! Pode colocar! Mostra aqui como estão! Aqui! Ves? Ah! Aqui tem uma tampa! De esta maneira! Que pode sacar os ovos! Ah! Tranquilamente! Sem estremes! Ok! Ok! É um nido especial! E muito bonito! Que vai muito bem! Ok! E a alimentação? Coloca aqui! A alimentação? Bom! Esta tarde já comemos! Ah, sim! Nós damos duas vezes ao dia! Ah, sim! Então... Intentamos que só terminen tudo! Para que não tenha nem mosquitos! Nem se eche perdidas a fruta! Vale! Que não colquem bactérias! Nem enfermidades! Sim! Perfeito! E qual é o tamanho deste aviário? Qual é o tamanho deste aviário? Bom! É uma vez que nós vamos ter toda a vida aqui encerrados! E queremos que estem bem! Então... O tamanho... Olha! São dois metros de altura! Para que estem bem! Um metro de altura! E quatro de largo! Com quatro metros já podem fazer um bom voo! E podem estar bem! Sim! Sim! Então... Tem um troço cuberto! Para o frio e para a chuva se se querem mojar! E um troço bem aberto! Para que toque o sol e o agua! Sim! Muito bom! É um grande aviário! Sim! Pensamos que sim! Perfeito! Bem limpo! Bem estado! Põemos ramas! E, bom! Nada! É... Muito bom! Os pressores! Para que faça muito calor! Os abrigos! E todos fazemos a chuva artificial! Sim! Muito bom! Temos que cuidar estes pássaros tão bonitos! Se não os cuidamos... Não... Não nos darão amigos bons! Não é só colocar dois e criar! Não! Tem toda a preparação! A estrutura! Cada dia tem que cuidá-los! Tem que prepará-los bem na comida! Controlar-los! Vigilar-los! Sim! Mirar quem é um gordo! Limar-los! Perfeito! Perfeito! E ir desfrutando dia a dia! Porque... Nuestra espécie... É... Há muitos Chantopteris que vão perdendo color! Esta... Especie que temos nós! Esta linha de genética! Cada vez tem mais amarillo! E cada vez tem mais rojo! Sim! Normalmente... Não é assim o Chantopteris! Sempre vão perdendo color! Estas... Cada vez ponen mais color! Vão ganando um pouco! Vão ganando color! Olha que interessante! O... É da Amazônia! É da Amazônia! É da Amazônia! É da Amazônia! Eu vou ter perfeccionando a genética para obtener mais amarillo! Certo! Então... Nós este ano... Vamos juntos mostrarmos a primeira cria de Chantopteris! própria de estes padres, como podem ver. Acompañem-me e lhes mostro. Vamos aos filhotes daquele casal. É a primeira cria daquele casal. O importante é observar o amarillo doble factor, o amarillo tipo ouro. Sim, é muito bonito. É a hora que queremos chegar, pois que o tenham todo o corpo. Posso adentrar? Inicialmente tínhamos 6 bebês de 2022. 2022. Olha aí, galera, que coisa linda, hein? E o pessoal diz que é difícil de criar papagaio, né? Olha só, Xantopteryx nesse nível. E é muito importante um aviário grande como este para o desenvolvimento dos pichones, sim? Claro, eles se vão conhecendo, se vão estimulando. Para a formação de uma nova pareja, é importante. E também para que façam de estes galãs e, bom, eles se vão conhecendo. E, bom, bom. E, bom. Para a saúde, a sanidade. Um bom sol, um bom ar. E um bom espaço, sobre todo. Bom, bom, bom. Música O aviário JJ, assim como a maioria dos criadouros europeus, é residencial, ou seja, fica no quintal da casa do Jaume e da Jennifer, possuindo uma estrutura bem interessante. São vários viveiros de alvenaria com um ótimo tamanho e bem equipados, que proporcionam as condições ideais para a reprodução desses papagaios. Olha, aqui que não há pájaro, ponte aí. Ok, ok. Olha, isso é para, antes colocamos aqui o água ou para banhar, ok? Agora temos um serviço aqui automático. Ah, sim, bebedouro automático. Ok, bebedouro automático. Estamos com medo, não digo, estamos limpiando. E aí tem um pino aqui. Ah, sim. E assim fica mais fácil para fazer a limpeza toda. Ok, olha que legal, gente. Essa é a dica de ouro. Então, tem duas canaletas aqui e a parte da frente se move com facilidade. Aí pode entrar, não bate a cabeça na porta, né? E se não basta de escapar, né, André? Ah, é verdade, pessoal. Porque a porta fica aberta para fazer a limpeza, mas se escapar, tem essa tela anti-fuga aqui, ó. Olha aí, ó, quando escapa. Que legal, né? Manejo é tudo. Jaume, faz algum tipo de tratamento na água que vai para a água? Ou a água daqui é muito boa? Antes dábamos água de osmosis, vale? Porque havíamos falado em muitos congressos sobre o problema da água. Mas temos chegado à conclusão que as aves precisam... A água mineralizada. A água mineral que devem as pessoas. Ok. E não, 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 não. Toda a vida temos dado osmosis até há um ano e meio ou dois, que temos feito bastante. A água normal, porque aqui a água é boa e está bem. Ok. E eles precisam todos os minerais do água. Exato. Oh, 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 oh. I know, oh, 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 oh. This thing is in my head. I can't make you understand. Oh, 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 oh. I know, oh, 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 oh. This thing is in my head. I can't make you understand. Oh, 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 oh. And it's in my head. And it is in my head. I can't make you know. And it's in my head. Andrei, Beto, há tempo que não nos veíamos. Nada, felicidades por essas ajudas que tiverem. O trabalho tão lindo que fazem de poder compartilhar, que é o mais bonito, que nós podemos enriquecer todos os criadores informando-nos e aprendendo. Muito obrigada por compartilhar. E bom viagem, boa sorte. E vocês devem ter visto o Jaume durante o vídeo com a caixinha da Capri na mão. Pois é, a Capri enviou algumas anilhas personalizadas para os papagaios do aviário JJ, além de uma lembrança especial para marcar esse dia e agradecer pela excelente recepção. Mandou bem, Capri? Para quem deseja conhecer um pouco mais desse criadouro, fica a dica para seguir o aviário JJ no Instagram. O link deixarei para vocês na descrição do vídeo. Mas tome cuidado, algumas fotos podem deixar vocês sem dormir. E vou falar para vocês, galera, que baita recepção tivemos em Barcelona, hein? Além da nossa aventura pelas ruas catalãs, também fomos convidados pela Sarinha para assistir um jogo oficial do Barcelona de futebol do salão, no ginásio do Camp Nou, onde ela também joga nas categorias de base. Ela alimenta oratrix na mão, cria chantopterix e joga no Barcelona. Quer mais o quê? Essa não é fraca não, hein? Para fechar com chave de ouro, ainda fomos provar o famoso calzone do Jaume, que só de pensar aqui já deu água na boca. Uma pena eles não entregarem em Osasco, viu? Estão provando aqui o calzone do Jaume, da pizza turbo, aqui em Barcelona. Betinho vai provar agora. Jennifer está apresentando para a gente calzone de Jenny, que leva o nome dela, inclusive. O que você tem a dizer, Sara? É por essas e outras experiências que vivemos aqui, que digo mais uma vez. Olha onde os passarinhos nos trouxeram. É a Anilhas Capra e a nova Unigem, levando eu, o Beto e todos vocês pelo mundo para conhecer um pouco mais sobre essas aves incríveis. Se preparem, galera, pois a nossa Eurotrip só está começando. Esse é o nosso mundo. Hasta luego, muchachos! Esta pasão que temos juntos, desses pájaros tão bonitos que temos. Não, outra vez! Não, outra vez! Dá para ampliar mais para o terreno aqui do lado, hein? Dá para comprar dinheiro já. Ah, não, mais não. Mais não, chega! Eu me levanto quando amanhece. No verão, eu me levanto quando hai pollitos, às seis. Cuidado. Ok. Agora me levanto sete quando amanhece, sabes? Sí. Eu comi os doros e depois me vou a trabalhar na pizzeria. A da manhã. Preparo a massa da pizza... É. Eu... E. Eu... 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 Obrigado.